Galera, ultimamente tem se falado muito na questão da Amazônia e a rivalidade entre os produtores e o pessoal do meio ambiente com relação a criação de gado e plantação de soja e uma série de coisas e aumento do desmatamento. E uma questão que não é levada em consideração é que na verdade o produto, ele cada vez mais, e já é realidade, por exemplo, nos mercados europeus e no mercado americano, que o produto que vale mais é o que cuida do meio ambiente. Ou seja, se o Brasil passar essa imagem, passar a imagem de que o produto brasileiro é produzido com práticas não sustentáveis, o produto brasileiro vai ficar cada vez mais desvalorizado. Então, aquela coisa que valeu R$1, ela vai valer menos. E se passar uma imagem boa, aquele produto que valeu R$1, ele vai valer duas vezes, três vezes mais. Você vê nos mercados, nos supermercados americanos, existem supermercados só de produtos sustentáveis. E a classe média americana, a classe média europeia, paga um valor absurdamente maior por esses produtos. Então, quem consegue passar essa imagem, consegue produzir em uma área menor e vender e ter um lucro muito maior. Então, essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar no Brasil, é conversar com as pessoas do lado científico, né? As pessoas que fazem pesquisa, porque existem maneiras de se produzir mais de forma sustentável, usando tecnologia, usando conhecimento. Então, essa guerra que existe aí entre produtor e meio ambiente, não é bom para o Brasil. É isso aí.